É fly! Chegou com tudo! Como é que você tá ali hoje? Tô bem, tô bem, saudade. Que bom te ver, tava com saudade. Tô no mundo do preto, é. Pretinho básico. Eu coloquei essa jaqueta jeans aqui só pra dar uma quebradinha. Quebrar, né? Eu vi tudo de pretinho. Perfeito, eu também adoro usar um preto. Preto básico não erra, né? Não, nunca. Jojo, a Jojo, gente, ela tá cheia de novidades pra contar pra gente. Nós temos uma nova Jojo depois da bariátrica? Temos, temos. Gente, hoje pra mim pegar uma roupa pra vir pra cá foi sofrimento aqui, ó. Toda larga. Faz menos de um mês que você fez a cirurgia, né? Já se sente bem diferente? 20 dias. 20 dias, né? Eu tô voando. Tá maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, o médico tá passando mal comigo. No terceiro dia ele me liberou, eu tava com a enfermeira, eu fui pra praia, fui pegar um ar diferente, o povo quase morreu. Eu falei, meu médico me liberou, tá indo. Ah, se o médico me liberou, tá liberado. 10 dias ele falou, pode voar. Eu falei, ah, tá bom então. Agora eu saio igual Graciane, tá bag e rua. Não, a gente vai falar mais um pouco sobre disso daqui a pouco. Só que, ó, se é seguida por tanta gente, sempre fala o que pensa. É papo reto mesmo, mas já vocês sabem, né gente? Como foi assim que você descobriu que tinha esse poder de comunicação? Ah, na infância eu sempre fui uma criança muito comunicativa. Eu sempre brimblei bem ali as coisas, as situações e eu tenho esse poder de persuasão aí. Não, você é maravilhosa. Você paga um preço alto assim pela exposição de vez em quando? E como pago? Não, e o pior é que eu sempre saio como errado, as pessoas implicam comigo, aí eu vou lá, dou minha resposta no modo bem ativado, aí eu que fico como a barraqueira, a encrenqueira da história. Mas eu tô respondendo o que me cutucaram, entendeu? Mas eu acho que todo mundo te ama, eu acho que a galera tem inveja, queria ter a sua coragem. Eu não implico com ninguém, eu não mexo com ninguém, eu vivo a minha vida. Mas assim, se mexeu comigo o pau tora mesmo de verdade. É, porque é rojão, tem que estar preparado pro rojão. E é aquilo, a gente, o povo vai falando, a gente vai voando. Tô feliz, aproveitar que eu tô aqui na Globo, quero agradecer pelo carinho, tô aqui no Multishow. Contrato renovado, mas não posso falar o que que é, mas tô feliz. Não, mas eu queria te perguntar se você já se arrependeu de alguma coisa que você falou. Não. Nunca? Não. Eu sabia que essa era a resposta. Não me arrependi porque eu acho que tudo faz parte do nosso crescimento, seja bom ou seja ruim. E eu acho que a gente é responsável pelas nossas falas. Então quando eu falo alguma coisa, me posiciono de alguma maneira, eu mato no peito aquilo ali que eu tô falando. Eu não fujo da raia, nunca fui de fugir da raia. E eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade também com o que a gente fala, pra quem a gente fala, como a gente fala. Então... Também com as consequências, né? Eu mato no peito as minhas questões porque eu tenho que sustentar o que eu falei. Então eu sou uma pessoa que eu sustento o que eu falo. Dei, eu vou fazer pra vocês. Você estavam memakando por nós.